Olá pessoal, Leona Oliveira do Plantas Vida Verde com mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais um desafio. Bom, fui desafiada a plantar em sapatos, ou botas, ou tênis, no que você tiver, é que não usa mais, né? Esse desafio foi lançado pela Leite Sagaz e eu fui desafiada pela Bettina Plantas. Bettina, muito obrigada por lembrar de mim, fiquei muito contente, até porque eu gosto de fazer os desafios. O primeiro desafio que eu fiz, eu fui desafiada pela Bettina, fiquei tão empolgada, também não entendia muito, que nem agradecia a ela, mas hoje estou agradecendo, tá bom, Bettina? Fiquei muito contente. Gente, visita o canal da Bettina, hoje ela mora em uma chácara, lá é muito legal, ela faz vídeos mostrando a chácara, mostrando as frutíferas que tem lá, as plantas dela, o jardim da frente, tudo está muito bonito por lá. Se vocês gostarem, se inscrevam, tá bom? Olha só, gente, onde eu vou plantar? Em uma galocha, é infantil, é uma galocha de criança, né? É do sobrinho, é um sobrinho do meu esposo, mas é meu por consideração, me chamam de tia e é isso, né? Todos os sobrinhos que tem aqui no Rio, são meus sobrinhos de consideração, porque todos são realmente sobrinhos do meu esposo. Olha só, faz uns 20 dias que eu ganhei essa galocha, uma botinha de couro, né, emborrachada, é do sobrinho. Então, eu ganhei, e já muito empolgada, né, pra ver como ia ficar, eu plantei. Aqui, essa calanchoe, está bem bonita, está já bem grandinha. E aqui do lado, eu coloquei essa plantinha pendente. Essa plantinha pendente, ela é verde, parece um pouco com o dinheiro em penca, não sei dizer se é da família, Mas é uma planta bem bonita, ela desenvolve muito rápido, ela é igualzinho o dinheiro em penca, o desenvolvimento dela. Então, plantei em uma, pra ver o resultado, e guardei a outra, pra plantar, quando tivesse um tempo, né, fui deixando pra depois. Então, é por coincidência, veio esse desafio, e deu muito certo, porque fui desafiada, e agora tem uma bota pra montar um arranjo, né. Olha só, essa bota é do Ben 10, né, daquele personagem Ben 10. Toda lateral tinha um adesivo com a foto do Ben 10, mas com o tempo de uso, foi desgastando, e foi se soltando e tiraram, né. E ela ficou assim, toda pretinha. Já fiz o furo embaixo, dois furos, e o material emborrachado. Então, só resta agora essa bota pra me implantar, tá bom, gente? Olha só, aqui está meu substrato, um substrato bem preparado, tem cavão, humus de minhoca, areia, terra preta, tem serragem, que já vem no substrato que eu compro. Isso tá bem legal. Também vou colocar pedrinhas, né. Primeiramente, vou colocar algumas pedrinhas, brita, quem tiver argila expandida, também pode ser. Vou colocar brita, porque eu tenho brita, tá bom? E logo voltarei pra mostrar o resultado, como está ficando. Olha só, pessoal, já enchi a botinha de substrato, já coloquei aqui essa muda dessa calanchoe, sexangulares, e, gente, eu decapitei a minha calanchoe do meu mini jardim, porque ela estava crescendo muito, estava pendendo pra um lado, e ela estava com a aparência muito feia, a aparência é um pouco amarelada, não estava mais ficando, com esse tom, é mais viçoso, no tom de roxo, porque essa suculenta, ela vai pegando o sol e vai ficando num tom de verde, e passa a ficar roxa, né. E eu percebi que depois que eu cortei, aqui a ponteira, a ponteira está ficando bonita, só que eu decapitei ela, cortei, né, e guardei, e esqueci de plantar. E quando eu lembrei, ela já estava assim, com o caule todo tortinho. Mas vou plantar assim mesmo, coloquei ela aqui na botinha, e vou colocar mais essas outras mudinhas de plantas. E depois eu volto pra mostrar o resultado final, tá ok? Mais uma pausa. Pessoal, finalizei, coloquei aqui, é porque eu acho que a luz aqui está melhor, do que lá embaixo da cobertura. Olha só como ficou a minha bota. Coloquei essa muda, da minha espadinha, já está vindo aqui um brutinho, coloquei essa outra plantinha, que ela é bem bonita, ela também solta bastante mudinhas. Quando ela pega sol regular, ela fica com as folhas, com umas listras no tom de rosa, lilás, ela fica bem linda. Ela está bem pequena, muda. O barulho de maquita aqui é constante. Estão construindo uma casa na rua de trás, e o barulho não para. E aqui está a calanchoe, que foi a que eu coloquei primeiro, e foi assim que ficou. Olha só, pessoal, o que vocês acharam das minhas galochas? O meu sobrinho gostava muito de usar ela, ficou pequena para ele, ele cresceu, hoje ele já está com 11 anos. Ele gostava muito de usar ela para andar na chuva, em dias chuvosos. Ele gostava muito. Gente, eu gostaria muito de colocar ela no chão, deixar ela no cantinho, no chão, mas não vai dar. Não vai dar mesmo, porque eu adotei um filhote de cachorrinho, muito levado. Gente, vocês não imaginam o que esse cachorro está aprontando aqui no meu quintal. Ele estava largadinho na rua, e meu filho começou a cuidar dele na rua mesmo, mas eu não achei que seria suficiente, né? Tive medo dele desaparecer, dele morrer, e resolvi pegar para mim. Já tenho um que eu tirei da rua quatro anos atrás, ele já é grande, é adulto, e esse já levei no veterinário, ele falou que ele tem de 10 a 11 meses. Pessoal, mas é muito levado, já vai destruindo umas cinco plantas minhas, cavando muito buraco no chão, eu não sei mais o que fazer. Vou mostrar ali um buraco enorme que ele fez. Olha isso, gente, que ele fez aqui no meu canteirinho de pedra, olha o tamanho do buraco que ele abriu. Olha isso. Gente, ele cavou muito buraco já no meu quintal. não sei o que eu faço com esse destrói as plantas, olha isso. Estou ficando com medo dele. Coloquei o nome dele de Bambi, porque gosto muito daquele personagem do filme, que é um desenho de um animalzinho que fica sozinho na floresta. Eu gosto muito daquele filme, acho uma historinha muito linda, então eu batizei meu cachorrinho com o nome de Bambi. Voltando aqui, ele está ali deitadinho, dormindo. Eu vou deixar a foto dele no final, gente, para você ver como é lindinho ele, mas muito levado. Sim, não posso parar com o desafio, né? Vamos continuar com a brincadeira. Então, eu vou desafiar três canais, o canal da Elis e também o canal Plantas da Azumira. E o último canal é Folhas e Flores da Neném. Então, meninas, estou fazendo esse convite a vocês, não é obrigado a aceitar, não é obrigado a fazer o desafio, mas é claro que quando faz, a gente fica muito contente, muito satisfeito, não é mesmo? Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da minha galocha, botinha, como for melhor, né? É assim que ficou. E peço que vocês visitem todos esses canais que aqui eu citei, são todos muito bacanas, muito legais. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos que estão chegando no meu canal, os que já estão há muito tempo, os que deixem os likes, os comentários, muitíssimo mesmo, obrigada, muito grata por tudo mesmo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, e aí e aí Obrigado.